E vamos falar do Criciúma, que depois de perder em casa para o Juventude, o Tigre precisava somar pontos fora do majestoso para voltar ao G4 da Série B do Brasileiro. Do outro lado, o líder da competição. Mas foi o Tricolor que voltou para Criciúma com os três pontos na bagagem. Barradão lotado, quase 28 mil pessoas. Mas quem começou mandando no jogo foi o Criciúma. Na primeira chance, jogada pela esquerda, Ítalo bate em cima do goleiro, mas no rebote, Fabinho não perdoa. Criciúma 1x0. E quem disse que depois do gol o Tigre ia se fechar? Por pouco não ampliou o marcador com Arilson. Quando Vitória finalmente teve uma chance, Wellington nem furou na cabeçada. E por pouco que Claudinho não marcou o segundo do Tigre. Na etapa final, os donos da casa se jogaram para cima, apostando na bola aérea. Mas faltava pontaria. Já o Tigre soube se defender bem. Parou o melhor ataque da competição e garantiu o resultado. Vencer num trabalho de recuperação rápida, como eu disse, de superação. Então a palavra que eu diria para o grupo é superação, trabalho em equipe. Quando você não vence as críticas, elas são pesadas. Quando a gente vence também a gente mantém a humildade. A gente sabe que não chegamos a lugar nenhum. E a gente tem muito caminho ainda para percorrer. Sabemos que até o jogo também, num todo, tivemos falhas. Nós tivemos dificuldades. E a gente vai melhorar isso para frente. Então eu acho que é isso. Nós temos que, do nosso lado aqui, exaltar esse momento. Nós temos que comemorar muito, igual eu falei para os jogadores. Porque quando vem as derrotas, elas são duras. Mas ressaltar o poder de reação da equipe. E é o que a gente tem feito nessa competição. Com a pausa da Série B, o Tigre volta a campo só daqui 12 dias. E para um clássico estadual. No dia 24, o Criciúma encara a Chapecoense na Arena Condá.